A CIDADE NO BRASIL 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 É, pessoal, parecia bem maior Porque pegou pelo lado Mas acho que tem peixe maior ainda lá dentro Vamos tentar pegar Aí 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 Eu sabia que tu tava lá, Pacão Esse arremesso merecia, hein Esse arremesso merecia, hein, Elias Fala comigo, Elias Vem cá, garoto Vamos torcer, pessoal, pra não escapar Olha só Não é pelo tamanho Porque ele não é tão grande Mas onde ele pegou É que é o negócio Não, conseguimos tirar ele lá de dentro Da casa dele Ai Que pecado, velho Ai Que pecado, pessoal Putz Mas valeu, né Valeu toda a briga Tava só na boca Eu tinha visto que tava só no bigodinho Não é nada não Mas foi bonito, hein Vamos lá Sabe Uns Luz Tava atrás Tava Tirei isso Da água E não bastou Tá Tava 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau.